Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de Free Lessons. Hoje vou falar sobre harmonia quartal. Você já ouviu falar? Então, vamos começar de forma mais simples. Você já ouviu falar do campo harmônico de Dó maior? Vamos falar mais simples ainda. Você já ouviu falar na escala de Dó maior? Aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Basicamente, essas notas que eu acabei de tocar estão divididas em intervalos de Tom, Tom, Semitom, Tom, Tom e Tom. Ou seja, tônica Dó, mais um Tom Ré, mais um Tom Mi, mais um Semitom Fá, mais um Tom Sol, mais um Tom Lá, mais um Tom Si e, por último, Semitom Dó. Aqui você tem a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, beleza? Quando nós temos essa escala maior, logo, cada uma das notas possuem acordes, tipo, Dó sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá sétima maior, Sol 7, Lá menor com sétima ou Si meio diminuto. É claro que você pode tocar esses acordes de forma mais próxima, tipo, Dó sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá sétima maior, Sol 7, aqui um Lá menor com sétima, um baixo em Dó, certo? Está invertido aqui, no caso, Si meio diminuto, ou ainda, nós podemos escolher outra região, Dó sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá sétima maior, Sol 7, certo? Lá menor com sétima e Si meio diminuto, certo? Então, esses acordes acontecem no braço todo do instrumento. Aqui é o campo harmônico de Dó maior. Aí você fala, Gustavo, como que você descobriu para formar esses acordes? Esses acordes estão empilhados em terças, ou seja, eu tenho a primeira nota, Dó. Depois, para eu achar a próxima nota, seria a terça do Dó. A terça do Dó, pensando na escala de Dó maior, certo? Seria Dó, Ré, Mi. Então, a próxima nota do acorde é um Mi. Agora, ainda pensando na escala de Dó maior, partindo da terça, que é a nota Mi, nós vamos contar mais três graus aqui, ou seja, a terça do Mi. Então, é Mi, Fá, Sol. Então, a terça do Mi, em relação à escala de Dó maior, é um Sol. Qual que é a terça do Sol? Sol, Lá, é um Si. Beleza? Tudo pensando na escala de Dó maior. E qual que é a terça de Si? Si, Dó, Ré. Ah, então, a terça do Si seria o Ré. É claro que nós temos aqui empilhamento de terças, onde nós teremos terças maiores e terças menores. Caso ainda você não entenda essa parte de intervalos, é legal você dar uma pesquisada bem nisso, que é muito importante para você formar os acordes e também as escalas. Já convido você a estudar um curso meu chamado Intermediário, os primeiros passos. Então, aqui, todas essas notas que eu falei, Dó, Sol, Si, Mi, contém aqui no empilhamento de terças. Beleza? O próximo acorde é a mesma coisa. Se eu tenho um Ré menor com sétima, ele foi empilhado em terças. Agora, quando nós falamos da harmonia quartal. A harmonia quartal é empilhada em quarta, certo? Pensando no campo harmônico na escala alvo. Agora, eu vou deixar um pouquinho mais complexo e nós vamos pensar no campo harmônico de Si bemol maior. O campo harmônico de Si bemol possui os seguintes acordes. Si bemol, Dó menor com sétima, Ré menor com sétima, Mi bemol sétima maior. Aqui o Fá sete, acorde dominante, o acorde relativo. No caso, Sol menor com sétima. E, por último, certo? O sétimo grau do campo harmônico, Lá meio diminuto. E, assim, fechou aqui Si bemol sétima maior. Tranquilo? Esse Si bemol com sétima maior, quando você tem o campo harmônico, é claro que você tem variações para você pensar e utilizá-lo. Vamos supor que eu queira uma intenção dórico. É claro, você pode trabalhar com a harmonia quartal nas intenções modais. Logo, vou pensar aqui em Dó dórico. E eu quero trabalhar com os acordes de forma quartal, soando dórico. E aqui, na tonalidade de Dó dórico. Quando você tem o Si bemol aqui no primeiro grau, o segundo grau sempre é o dórico, do campo harmônico maior. Então, se o Si bemol é aqui, o próximo acorde é o Dó dórico que eu estou procurando. Vamos pegar outro exemplo. Se eu estou aqui pensando em Lá dórico, é só você voltar um tom, logo você tem o acorde maior, o eixo do campo harmônico. No caso, o campo harmônico de Sol maior, certo? Você vai utilizar todo o pensamento sobre a tônica Lá. Assim, gerando a intenção dórico. Beleza? Agora eu quero descobrir, sei lá, Sol dórico. Sol dórico é o segundo grau do campo harmônico de Fá. Como eu falei, em tom abaixo você já encontra o eixo do campo harmônico. Agora vamos pensar mais difícil ainda, Si bemol menor com sétima. Parece que não existe o bemol para a galera, né? É muito importante você estudar tudo, né? Mi bemol, Si bemol e assim por diante. Quando você tem aqui, o eixo do campo harmônico seria um Lá bemol sétima maior. Você entendeu essa parte de achar o eixo de um campo harmônico, pensar na intenção, se você tem o dórico, o Dó dórico está no campo harmônico de Si bemol sétima maior. Isso é muito importante. Conhecer as escalas, conhecer os seus intervalos. Esse é o primeiro passo. Ah, não esqueci de falar uma coisa. Se ainda você é novo nesse canal, meu nome é Gustavo Guerra, sou guitarrista profissional há mais de 20 anos. Para ser mais sincero, 27 anos. Então é isso daí. Estou muito feliz que você está aqui aprendendo conceitos sobre guitarra. E se você já é antigo aqui no canal, muito obrigado sempre por você assistir os vídeos. E não esqueça, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se ainda você não é inscrito no canal, se inscreve lá. Beleza? Então é isso daí. Gustavo Guerra, Underworlds.tecnics. E aí, E aí, O que é isso?